Parceira ideal na recuperação de crédito, a CECOB, central de cobrança, oferece há mais de 20 anos um serviço personalizado de cobrança administrativa, que abrange diversos setores empresariais e atende ao Brasil inteiro. Contamos ainda com um sistema de franquia, onde o franqueado faz a captação de novas cobranças e o operacional fica por conta da matriz. Nosso objetivo é ajudar a recuperar o poder de compra dos consumidores e o fluxo de caixa das empresas. Para mais informações, ligue 4235215010. Este almoço sendo servido aqui na primeira November Fest Paróquia São Pedro e São Paulo. Ele foi preparado com muito carinho e também é uma parceria, o pessoal que está aprendendo a cozinhar vem aqui e coloca em prática, Caio? Certeza, é o pessoal do SENAC, os alunos do curso de gastronomia, do curso de cozinheiro profissional de 500 horas do SENAC. Eles estão presentes, mas com a comunidade e estamos preparando este almoço em parceria com a igreja. Espero que todo mundo goste, a gente está trazendo um prato húngaro, o goulash. Ele é um prato preparado a longo prazo, leva mais 5, 6 horas para ser cozido. É uma delícia, é uma espécie de guisado. Bem gostoso, bem saboroso, bem perfumado. Espero que todo mundo goste, porque o pessoal está fazendo com muito carinho. Esse goulash, o que ele tem de diferente? Eu ouvi o pessoal preparando ontem, já no sábado, a carne. Mas quais são as características, o que ele tem de diferente nesse sabor? Que sem dúvida, até o paladar, mas também o gosto, tem todo um contexto que chama a atenção. Tem todo um contexto. Eu acredito que assim, como ele é uma coxão longa, a carne tem que ficar muito macia, né? Então ela fica bem macia, é uma carne que leva bastante condimento, leva páprica, leva cuminho, leva tomilho. Então ele é bem perfumado. E como leva essas 4, 5, 6 horinhas para ser feito, então ele fica bem perfumado, fica bem gostoso. Eu acho que o pessoal vai adorar e espero que todo mundo goste. Presidente, dá para se dizer de que o bingo, depois a missa com um grande público e agora o almoço, um sucesso, fila. Mas a fila mostra, está indo rápido, mostra de que o povo veio aqui porque está gostando e o prato especial também. Boa tarde, boa tarde a todos do Canal 4, boa tarde, Sidney. E o sucesso está aí. Você está vendo o momento, está acompanhando aqui, mais de 600 refeições sendo servidas, né? Então o pessoal, o quadro de voluntários aqui é muito grande, o pessoal tudo se desenvolvendo, fazendo acontecer. Então está aí o resultado da festa, né? Estamos na metade do caminho, hoje à tarde temos o baile com muito chope. Inclusive todos estão convidados para que venham, participem, né? E o sucesso está aí, está garantido. Graças a Deus tudo certinho, tudo correndo bem, perfeitamente. A família Paganini, que já é um grupo tradicional, se apresenta muito aqui na região. Com certeza, a família Paganini sempre na estrada, sempre tocando, mas hoje estamos aqui para fazer a festa com vocês. O repertório, claro, a gente sempre vai atualizando ele com músicas novas. O normal, claro, do repertório é sempre o que o pessoal gosta aqui da região, gosta de dançar, muita bandeira, balsa, shot, marcha, né? Mas nós temos, claro, sempre renovando esse repertório com músicas novas para o pessoal poder conferir. Para todo o pessoal aqui do Porto Neu Região, que sempre nos recebe tão bem, nós aqui da família Paganini, a gente adora vir cantar aqui porque é um pessoal muito festeiro, um pessoal muito alegre. E aproveitar também, é claro, você que está curtindo esse vídeo, aproveita aí e curte a página da família Paganini no Facebook, acessa o nosso site, familiapaganini.com.br. Nós já acompanhamos agora o pessoal do Paganini falando, então, além do almoço, segue o show com o bailão, família Paganini animando o pessoal aí. Para a gente arrematar, um agradecimento a todo o pessoal que colaborou, especialmente a equipe que está aí, também empenhada, presidente. É, agradecer a todos os voluntários que fazem parte aqui da matriz e também da paróquia, que fazem acontecer todos os eventos aqui da nossa comunidade e da paróquia em si. E também é dizer que vai ser um grande show agora à tarde, e também agradecer a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais. Esse apoio, essa, esse, como é que se diz, essa curtida, isso é só um mérito, uma coisa positiva, uma coisa que agrandece a comunidade e todos aqui. E nós no Linha de Notícias, parceria Portal e Rádio Cultura Sul e Canal 4, levando a informação para você. E nós no Linha de Notícias, parceria Portal e Rádio Cultura Sul e Canal 4,